Olha, a gente vai falar agora do que tá todo mundo comentando sobre a volta de Vitor e Léo. É uma dupla que as pessoas estão muito felizes com o retorno, muito empolgadas. Mas, Sônia, tudo tem um bastidor, né? E o bastidor aí não envolve dessa vez uma briga entre os dois, pelo contrário. Vitor e Léo, eles estão num bom momento. Ao que parece, eles colocaram os problemas pessoais de lado e decidiram apostar nessa carreira, de novo, da dupla. Mas eu fui conversar com as pessoas do meio sertanejo, com os contratantes. E aí eu fui ouvir, Sônia, como é que chegou essa notícia da volta deles? Como é que chegou essa notícia? Depois de cinco anos, né? Depois de cinco anos, 2018 foi a parada. Eles retornam, como vocês já ouviram aí, com o maior cachê do país atualmente. Um milhão e meio de reais por cachê. Mais do Gustavo Lima. Superaram o Gustavo Lima. E, obviamente, Sônia, os contratantes me relataram já uma onda de ciumeira entre coleguinhas, colegas do meio sertanejo. Não tem jeito. E aí, Sônia, eu fui falar, mas o que eles estão dizendo? Olha, eles estão dizendo que a dupla é querida, eles estão felizes, mas acham injusto o valor que estão pagando pra eles. Porque tem sertanejo dizendo aí que tá há anos na estrada, que tá aí levando a música sertaneja nas costas, que Vitor e Léo sumiram, né? Por cinco anos. E que agora eles voltam do nada, porque o projeto tava rolando há três meses as conversas. Eu descobri isso também. E aí eles já voltam com o maior cachê, voltam com prioridade em tudo. E aí tem sertaneja falando que não é certo. Sorte, né? A gente tá pagando. Ué. É aquela coisa... Sorte deles, ué. Aquela invejinha de diminuir alguém pra se sentir maior. Não vale. E aí, gente, vieram informações, assim, bem interessantes. Uma das pessoas, uma das fontes, me garante que da dupla aí pro retorno, o Vitor, obviamente, era o mais resistente. Ele foi o último a ser convencido, ele teve muita resistência, mas entregaram, como vocês viram e foi divulgado na imprensa, um cofre, né? Sim. 70 milhões de reais pros shows que vão ocorrer aí em 2024. Sim, sim. E tem uma informação também que eu quero trocar com vocês. O ingresso do show de Vitor e Léo pro ano que vem, tem ingresso, Sônia, por 1.500 reais. Nossa, mas este ingresso contempla conhecer e tirar uma foto com a dupla. Aí, vale a pena o meu rosto. Mas, assim, é uma fortuna, gente. O que explica o tamanho do cachê. Eu achei que você ia falar, este ingresso é um camarote. Não, este ingresso é uma foto. Para 10 pessoas, para 10 pessoas, para o jantar, para o jantar. Olha, gente... Mas tem só um detalhe, assim, eles andaram fazendo um teste de como seria a receptividade do grupo, porque eles já têm a agenda de 2024. Tomada. É, tomada. Já está totalmente formada, delineada e já está tudo fechado. Aí, eles fizeram o teste de colocar à venda os ingressos, porque eles vão fazer show em grandes estádios. Morumbi. Morumbi. Morumbi é a abertura. E fizeram a abertura, não é? Como se tivessem colocado à disposição do público 20 mil ingressos para esse show do Morumbi. Esgotaram em uma hora, era um teste, era uma simulação, mas esgotaram em uma hora. É coisa de artista internacional no Brasil. Nossa, o que é isso? Porque o brasileiro gosta muito, né, Fá, de pagar o ingresso para Madonna, não sei o que. E aí, um artista nacional esgotar em uma hora 20 mil ingressos, isso morumbi lotado. Morumbi é a gente.